Será que é isso aqui, galera? Tipo, o trânsito funciona aqui. Todo mundo espera para atravessar na hora que abre o sinal. Ok, normal. Tá vendo ali? Se não conseguir ver, tá acabando o tempo para atravessar. Acabou o tempo, o sinal para o carro já tá aberto. E o carro não buzina os pedestres. Espera os pedestres passarem. Aqui, o carro não tá buzinando. Esperou todo mundo passar, virou. Punto engarrafamento e... Você tá vendo buzina aqui? Não. Não tem buzina aqui, cara. É inacreditável como funciona o trânsito aqui. Isso porque ali... Tá tendo show na praça ainda, que eu não tirei foto. Tá cheio de gente. E você vê lá gente de carrinho, de bebê. Negro de cadeira de roda, andando, com o andador. E ninguém reclamando, ninguém empurrando nos outros. É outra realidade. E aí, e aí... Obrigado.